Deus amou o mundo Deus amou o mundo Eu vim ao mundo pra trazer felicidade E libertar o pobre do pecador E este abismo que chamamos de pecado Que separa a sua vida do Senhor Agora Ele quer te dar muita alegria E dar saúde no lugar da sua dor Agora Ele quer te dar muita alegria E dar saúde no lugar da sua dor Ainda hoje o Senhor está falando Através desta mensagem de amor Eu vim ao mundo pra trazer felicidade E libertar o pobre do pecador E este abismo que chamamos de pecado Que separa a sua vida do Senhor Agora Ele quer te dar muita alegria E dar saúde no lugar da sua dor Agora Ele quer te dar muita alegria E dar saúde no lugar da sua dor E dar saúde no lugar da sua vida 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 Estou aguardando o meu mestre voltar Oh, quanta alegria Eu tenho só em pensar É uma vida futura Que vamos lá desfrutar Quando meus olhos o brilho perder Nós vamos ter uma nova visão Um corpo terrestre sendo transformado Por Cristo levado para a nova ciência Oh, quantos prazeres Vamos com Cristo gozar Todos os povos reunidos Junto ao trono adestar Um novo hino pela vitória Quando lá na glória o salvo chegar Haverá Haverá em todos Quando meu corpo tomar Ao fim do céu subirei Receberei a coroa Entregue pelo meu rei Eu deixarei este mundo Com meu Jesus Com meu Jesus vou morar Receberei a coroa Cheio de glória e de luz Pois ela foi preparada Por meu amor Por meu amado Jesus Lá eu terei recompensa Das lutas que aqui passei Ele vai sempre comigo O mundo eu vencerei O mundo eu vencerei A cruz que levo é pesada Mas não vou abandonar Até o fim levarei Como meu rei irei encontrar O mundo eu vencerei Quando Jesus me buscar Este mundo eu quero deixar Vou subir lá na glória de Deus Quando este dia chegar Ninguém deve na terra chorar Antes digo que devem louvar Porque parte o soldado de Cristo Que as lutas do mundo venceu Quando esta terra eu deixar Quando esta terra eu deixar Certamente eu terei meu lugar Para morar lá na rica mansão Para aqueles que aqui vão ficar Devem sempre também batalhar Devem sempre também batalhar Para um dia no céu me encontrar Com os anjos louvando a Jesus Vamos ver quem nos deu salvação Quando esta terra eu deixar Certamente eu terá Certamente eu terá Certamente eu terei meu lugar Para morar lá na rica mansão Para aqueles que aqui vão ficar Para aqueles que aqui vão ficar Devem sempre também batalhar Para um dia no céu me encontrar Como os anjos louvando a Jesus Vamos ver quem nos deu salvação Pela sonda desta vida Nós estamos navegando Nós estamos navegando E no barco da verdade A maré atravessando E a rede da palavra Nós estamos a jogar E as almas para Cristo Nós estamos a pescar Com a palavra da fé É a rede principal Pescar almas para Deus É o nosso ideal O nosso piloto é Cristo Não devemos preocupar É a nossa recompensa Lá do céu Então virás Este grande trabalho Por Cristo foi ordenado Quando ele encontrou Quando ele encontrou pescando João, Pedro e Tiago Jesus disse Deixa tudo E eles o acompanhou E Pedro lançando a rede Três mil almas Três mil almas Apanho Nós vamos remando O barco Atravessando a correnteza Seu vento agita as águas Nosso barco tem firmeza Firmado em toda verdade Com todo ser e amor Nosso barco a lugar Cê queres ser pescador Tem crente que não sabe vigiar Vai na igreja mas não gosta de orar Pelo culto chega sempre atrasado Esse crente é um crente fracassado Não vigia e nem vive em oração E tem costume de falar dos seus irmãos Na igreja ele está sempre distraído O pastor está pregando Mas ele não dá ouvido Esse crente nunca chega a ser cristão Abre a boca e só fala palavrão Nunca fala uma palavra de amor Muitas vezes fala até do seu pastor Não dá oferta porque é muito avarento Esse crente na igreja é um tormento Mesmo assim a igreja ainda suporta Pra ver se ele se converte e se comporta Não aceita quando é aconselhado Logo diz que ele nunca andou errado Sai dali e já começa a comentar Esse crente Deus não pode abençoar Ter defeito todos nós podemos ter Mas tem crente que é difícil de entender Vive sempre numa vida diferente E seu pastor fica de cabeça quente Se inscreva no canal Não aceita nunca e